MÚSICA MÚSICA Espera, a loja super badalada dos anos 90, recebeu o melhor da sociedade tijucana, senhoras, moças e rapazes elegantes desfilaram, mostrando a coleção outono-inverno, daquele ano. Divirta-se com esse filme do túnel do tempo e reveja o glamour dessa noite. MÚSICA 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 Aplausos Apoiadores culturais O médico urologista, Dr. Mauro Bernal Algar Telecom, sempre junto Tem gente fazendo mais com menos O Zebu que paga a conta O melhor café dos tijucanos A padaria onde você é mais feliz 24 horas O escritório que contabiliza sucessos de Ituiutaba e região O jornal de verdades A melhor nutrição animal A pecuária seletiva O point da gastronomia Inovando sempre A clínica que trata de todas as doenças de pele Administração dos Anos Dourados de Ituiutaba A clínica que trata de todas as doenças de Ituiutaba e região A clínica que trata de todas as doenças de Ituiutaba e região Aplausos 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 O Médico Urologista Doutor Mauro Bernal. Apoiadores culturais desse evento. A clínica que trata de todas as doenças de pele. A pecuária seletiva. O jornal de verdades. O zebu que paga a conta. O melhor café dos tijucanos. A padaria onde você é mais feliz. 24 horas. O escritório que contabiliza sucessos de Ituiutaba e região. A melhor nutrição animal. Algar Telecom. Sempre junto. Tem gente fazendo mais com menos. O point da gastronomia. Inovando sempre. Administração dos Anos Dourados de Ituiutaba. Agradecem a você. Que prestigia. E compartilha os posts da PVSTV. Agradecúa. Agradecúa. Agradec matched ao Convênito Sundays. Agradecúa. Para a faixaão deấm tapinha.